Olá, meus queridos amigos, investidores, alunos do nosso coach financeiro, parceiros! Enfim, gravando mais um Momento do Investidor, que é esse boletim informativo aqui do Instituto Ricardo Melo, para ajudar você a fazer ótimos negócios e refletir sobre esse cenário econômico, político conturbado que a gente tem no Brasil e como tirar proveito dele. Pessoal, eu até deixei para gravar o Momento do Investidor hoje, na expectativa de ter alguma novidade para te passar. Porque a gente está com instabilidade política tão grande. Quase todo dia, novidade da Lava Jato. Ontem foi ministro que renunciou, mais um do governo Temer. E fica sempre aquela pergunta. E aí, Ricardo? Pelo menos é isso que os alunos nos perguntam. O que vai acontecer na sua opinião? Gente, nada do que eu falei para vocês na semana passada mudou. Nós temos um quadro de instabilidade, mas que não pode, de maneira alguma, afetar você mais do que já está afetando. Então, pense da seguinte maneira. Aquele empresário que está esperando o vento ficar favorável para começar a agir, aquele profissional que criou uma expectativa de que, quando o Brasil voltar a crescer perfeitamente, eu volto a estudar, volto a investir em mim, vocês correm um sério risco de ter problemas maiores do que já tem. É na hora desses momentos de dificuldade, gente, que você precisa fazer acontecer. Não tem jeito, tem que fazer acontecer você mesmo. Não espere acontecer. É como falava a música célebre de Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse continua sendo o momento da ousadia, na minha opinião. Não uma ousadia irresponsável. Claro que eu não estou aconselhando ninguém a dar passo maior do que o tamanho da perna. Eu sempre repito isso aqui. Mas uma ousadia saudável. O que é uma ousadia saudável? É você começar a procurar identificar, gente, os pontos de oportunidade, as janelas de oportunidade que qualquer situação de desconforto econômico traz. Pense o seguinte. Seus clientes, seu empregador, pessoas ao seu redor, todos têm dores, problemas a resolver. Se você for capaz de aliviar a dor de alguma dessas pessoas, você, com certeza, vai ser muito bem sucedido. Deixa eu dar um exemplo super simples que quase boa parte dos brasileiros já experimentaram alguma vez na vida, né? Sabe quando você pega a BR para poder dirigir para algum lugar ou qualquer via de acesso e, de repente, o trânsito fica engarrafado? E aí, de repente, está aquele calor enorme e aparece do nada um menininho vendendo água mineral? Mas com aquela bobagem ali, como ele teve iniciativa e tomou atitude mais rápido, ele vende 100, 200 reais? Porque ele vende um copinho lá, uma garrafinha, 2, 3 reais? Pois é. Depois dele, aparecem vários, mas sempre tem o pioneiro. E o pioneiro, a gente bebe a água mais pura. O pioneiro, na hora da dificuldade, é aquele que resolve por si só. Aproveita a oportunidade, desculpem, que a dor do outro traz para fazer as coisas acontecerem, enquanto muita gente fica de braço cruzado esperando o momento ideal que, na verdade, nunca chega. Então, qual é a dica do momento do investidor de hoje? Faça você mesmo. Identifique aonde você pode fazer a diferença no seu trabalho, na sua carreira, aonde você pode fazer a diferença com os seus clientes, mesmo com a situação estável na qual ela se encontra. Tenha certeza absoluta que boa parte das pessoas vai preferir ficar reclamando, se queixando de braço cruzado, esperando o melhor acontecer. Não vai investir, não vai ler, não vai ousar, não vai estudar, não vai fazer nada. São as pessoas que vão perder o tempo da mudança. E é triste, não é? Porque quando o tempo da mudança passa, a gente vê um monte de gente reclamando do que deveria ter feito e não fez. Pelo menos você que nos acompanha aqui no momento do investidor tem um estímulo a mais para fazer o que você pode e deve fazer agora. Pegue o foguete enquanto ele ainda está no chão. Não adianta você querer pegar esse foguete na hora que ele estiver na atmosfera, aí já é tarde demais, não é? Aproveita agora, o foguete está no chão, o foguete do crescimento está no chão, ainda não subiu. Entra nele agora, aproveitando as oportunidades. Já, já ele vai estar lá em cima e eu vou estar falando de oportunidades que já não vão existir mais como existem hoje. Bacana? Ótimo final de semana para vocês, excelente sexta-feira. Mais uma vez, agradeço a vocês que têm compartilhado o momento do investidor com suas redes sociais, com seus amigos. Eu tenho recebido muitos feedbacks legais, obrigado. Obrigado também pelos agradecimentos e pelo apoio que a gente recebeu pelo sucesso das Leis Invisíveis do Dinheiro, por ter entrado na lista dos mais vendidos do país e por tudo que vocês têm representado também na história do Instituto. Espero poder continuar agregando muito valor aí a vida de cada um, ao negócio de cada um. Que Deus proteja cada um de vocês. Luz e paz para você, para sua família, para os seus negócios também. Até breve, meus amigos!